Olá, tudo bem? Aqui é o Bim Pinto. Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas e vamos falar de uma coisa muito importante que você precisa pôr no seu ouvido, no entendimento e na sua cabeça. Que é duas notas importantes que existem na escala, que chamam-se sensível e tônica, e a relação dela com o que a gente chama de discurso melódico tonal. Olha quanta informação aí. Então vamos devagarzinho para entender o que cada coisa disso quer dizer, cada coisa dessa, o que é sensível, o que é tônica, o que é discurso, o que é tonal. Então, para começar nós vamos falar da seguinte coisa, nós vamos falar da diferença que existe rapidamente entre uma música que é tonal, o que ela é, e uma música que seria não tonal, aquilo que não é tonal. Então, escutem esse trechinho dessa música aqui. Uma música que a gente já conhece, certo? Do nosso cancioneiro popular aí. Perceba que ela começa, vão acontecendo coisas, e que a gente consegue perceber a ideia, a gente consegue ter a expectativa de onde ela vai acabar. Por exemplo, quando eu toco assim... Quando a gente toca essas duas primeiras partes dessa cantiga, nosso ouvido já espera isso aqui. Vou tocar de novo. Ou seja, a gente já tem a expectativa do fim, que a gente chama. Então, é bem diferente se eu tocar uma coisa assim. Perceba. Repara que parece que não vai ter fim. A gente não consegue perceber onde seria o final dessa melodia. Então, existe uma grande diferença entre o uso da escala e um uso que vai dar pra gente a sensação do final e um uso dessa escala que não vai dar a sensação do final. Então, é bem interessante a gente entender o seguinte. O que é música tonal? Música tonal é aquela que dá pra gente a ideia de sensação de fim. Que tem uma nota aí, dessas da escala, que vai dar pra gente a sensação de fim. Enquanto, quando eu não tenho aquilo que a gente vai chamar de música atonal, é aquela que não tem a sensação de fim. É aquela que não tem, portanto, um caminho pra ser seguido. Entendem isso? Essa é a primeira coisa. Então, a música tonal é aquela que tem o que a gente chama, na teoria da música, de direcionalidade. Ela tem um caminho pra seguir. E isso é a própria ideia do discurso tonal. Ou seja, o que é o discurso tonal? A palavra discurso remete a fala, a ideia de contar uma história, por exemplo. Quando eu estou contando uma história pra alguém, pra você, por exemplo, a gente tem o que? O começo da história, o meio da história e tem o fim, não é? Por exemplo, em toda história, pra que ela seja bem contada, ela tem que ter os seus personagens, ela tem que ter o começo que vai apresentando os personagens, depois tem o meio que acontece algum probleminha, né? Alguma trama ali, um problema dos personagens. E chega no fim, que é o quê? A conclusão, né? O fim vai ser a ideia de concluir toda essa trama, todo esse problema que aconteceu com os personagens, tá? E é isso que a música tonal, essa música que a gente estava falando aí, que tem um fim, é o que ela consegue construir pra gente. Ela consegue construir essa ideia de um caminho, ó. Vai ter indo, vai começar a história, vai vindo, vai vindo, vai chegar no meio e de repente ela vai começar a cair até chegar no fim, né? Isso é, por exemplo, um exemplo que a gente pode ter aí, a história mais conhecida no mundo é a história de chapazinho vermelho, não é? A gente pensa o quê? Começa, quando a pessoa vai começar a contar a história, ela conta assim, olha, era uma vez uma menininha, né, que vivia na floresta com sua mãe, tal, que fazia bolos, ela vestia um capuz vermelho e saía pela floresta pra entregar os doces, né, esses bolos ou doces para sua avó, tá certo? E isso é o começo da história, é começar a contar essa história, é começar a falar sobre isso daí. Agora, o que vai acontecer? Ela vai chegar num fim. E quando a gente fala assim, no começo da história, quando a gente já diz, era uma vez uma menininha de chapazinho vermelho que queria levar os doces para a vózinha, a gente sabe que o final vai ser esse, a expectativa já é essa, ó. Ela tem que chegar lá na casa da avó e tem que entregar os doces e tudo tem que ficar bem, né? Só que, se for contada essa história dessa forma assim, ah, então era uma vez uma menininha de chapazinho vermelho que caminhou pela floresta para levar os doces para sua avó, chegou lá e entregou os doces para sua avó e elas ficaram felizes para sempre, se essa for o caminho, não tiver o meio ali, a confusão, a história fica meio sem graça, né? Ela conseguiu e pronto. Então, para criar uma emoção ali, uma coisa, aparece o lobo, tá certo? O lobo aparece na história. O lobo é o cara do conflito aí, que vai trazer um problema para ser resolvido. E ele dá, então, mais emoção para esse discurso. E aí ela vai enfrentar o lobo, vai ter todo aquele problema, né? Que o lobo vai... A gente já conhece essa história, né? E no fim, elas conseguem, né? Aparece um terceiro personagem, que é o caçador, que mata o lobo, tira a vovózinha dentro da barriga do lobo e a chapéuzinha com a vovó ficam felizes, certo? Essa não é a história, né? Assim, esse caminho tem que ser seguido primeiro assim, depois aquilo. Então, a música também tem isso, tá? E essa melodia que eu estava tocando para vocês aqui, ela trabalha exatamente com isso. Ela começa tocando as notas, ó. Ela já faz a primeira... Ela conta a sua primeira parte da história. Depois vem a segunda parte, que é... Aí agora ela começa a tensionar, ó. E conclui. A gente fala na música também. Voltou para casa, né? A chapéuzinha voltou para casa, ó. Quando faz isso, ó. É... Não é? Você consegue sentir isso? Você precisa sentir isso. As músicas todas têm. Então, portanto, um lugar. Ela começa, né? Tem esse discurso que a gente estava falando. Ela vai indo, vai indo. Tem várias notas. As notas da escala vão aparecer. E, de repente, ela chega no fim. Só que isso que a gente está fazendo é com notas musicais. Não é com história. Não é com palavra, né? Com palavra é outra coisa. E como é que isso funciona com histórias? Ó. Então, a gente já aprendeu lá na... Isso é bem importante, tá gente? A gente aprendeu a escala, não? Aprendeu? Essa escala, a gente viu que ela é uma escala que usa sete notas. E que ela está organizada aí por sequência, né? De primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. No caso aqui, estamos usando a escala de Dó. Que vai ser essa escala, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E descendo também, a gente viu. Dó, si, lá, sol, fá, mi, é dó. Ok? Então, a gente conseguiu perceber que... É... Como é que a escala funciona? Também falei que existem aí todos os instrumentos, o piano, outros instrumentos, eles têm doze notas, né? A princípio. E a música, seja ela tonal ou atonal, ela vai usar doze notas. Só que a música tonal, que é essa que a gente está aprendendo a ouvir, que é essa que tem um caminho, que tem um fim, começo, meio, fim, a historinha, ela usa só sete notas, tá? Porque, se eu usar as doze notas assim, e lógico que vai ter momentos que nós vamos usar as outras notas, ela usa as doze notas também, tá? Mas pra ficar mais cercado, a gente usa primeiro as sete. Tá? É assim que funciona. E, pra que não fique... A gente começa a usar somente essas sete notas, pra que o ouvido não perca justamente essa sensação de final, ó. Se eu tô tocando aqui... Beleza, agora se eu toco... Já começo a perder a sensação de final, né? Eu não tenho mais, porque eu tô misturando as notas. Eu tô usando notas que não fazem parte da escala, que a gente chama. Tudo bem? Então, só uma vírgula. Vai ter um momento que nós vamos usar notas fora da escala. Mas aí tem uma regra pra usar. Pra não ficar perdido, que nem eu tava fazendo aqui essa... Não é perdido. Pra não ter a sensação de música atonal. Pra deixar de ser tonal. Pra ela ser tonal, a gente usa doze notas também, mas com as regrinhas. Que a gente vai aprender mais pra frente. Então, por enquanto, pra que não tenha dificuldade, usa-se somente essas sete notas aí. Porque elas já trazem pra gente, né? A ideia desse discurso já bem claro, ó. Usa essas sete notas, tá bom? Só que, o que nós temos que aprender, que é a nossa aula de hoje, é que tem duas notas aí que são... Que tem uma importância máxima nesse discurso, nesse caminhar, tá? Qual seria a ideia, por exemplo, quando eu tô contando uma história, o que é importante numa história, né? Acho que a primeira coisa que é importante é a ideia de conclusão. Toda história, que é a ideia da moral da história, né? Toda história que é contada, ela tem uma conclusão, ela tem um fim, né? E esse fim é muito importante, tá? Então, na nossa história aqui, que a gente conta com notas, ela tem um fim e tem uma nota aí que vai dar pra gente a sensação de fim. Você sabe qual que é? Olha aí, tá na escala. A nota que vai dar, já tá no texto aqui também, né? A nota que vai dar pra gente a sensação de fim é o primeiro grau da escala e o oitavo grau, que são a mesma nota. Perceba que, no nosso caso, é a nota dó. No primeiro é a nota dó no oitavo. Tanto faz que seja aqui ou aqui, tá bom? As duas vão dar pra gente a sensação de final. Então, na escala que nós estamos estudando, que é a escala de dó maior, a diatônica de dó, a nota que dá a sensação de final pra gente é a nota dó. Ou seja, eu só vou poder sentir final da minha história nessa nota. E é isso que a gente chama de tônica. Essa é a nota tônica, tá bom? Gravem isso na cabeça, é muito importante. Nota tônica é o primeiro grau da escala. E ela faz o quê? Ela dá a sensação de final de música, tá bom? Ela dá a sensação de conclusão do discurso, né? Conclusão da frase, tá certo? Por exemplo, quando eu digo assim pra vocês, se eu dissesse pra você, a nota tônica é aquela que dá conclusão à frase. Quando eu falo assim, eu estou já concluindo a minha frase. Eu posso falar mais frases ainda, mas eu já concluí. Então, esse jeito de falar que conclui é a nota tônica. Agora, se eu falar assim, a nota tônica é aquela que conclui a frase, se eu der essa entonação na minha voz, em vez de fazer a nota tônica, é aquela que conclui a frase. Percebe que o som da minha voz conclui? E se eu dizer assim, a nota tônica é aquela que conclui a frase, se eu fizer assim, com essa entonação, com esse jeito de falar, dá a impressão de que eu estou perguntando, que não está concluindo. Certo? Então, a música acontece até na voz da gente. Olha que interessante. E é a nota dó, tá? Que vai concluir, que vai dizer assim, que vai falar pra quem está ouvindo, finalizou. Percebam isso. Quando eu faço aqui, vou fazer junto com o solfejo. Essa musiquinha aqui é Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dô. Perceba o fim, está no Dó. Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dô. Agora, se eu fizer assim, no final. Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, dá a sensação de final, Mi? Não dá, né? Se eu fizer Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Ré, dá a sensação de final? Com certeza que não, né? Outra opção, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Si, não dá a sensação de final. Perceba então que é Sol no Dó que dá a sensação de final. Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dô. Pode ser de cima também, tá bom? Então, essa nota é a nota mais importante no discurso tonal. Quando estamos fazendo música tonal, a nota tônica, por isso que tem nome de tônica, de tonal, tônica, porque ela é aquela que dá todo o sentido para o que foi feito antes. é a conclusão de tudo, tá certo? É a moral da história, vamos dizer assim, é o fim, tá bom? Então, gravem isso. A gente chamou aí, no texto está falando hierarquia. Hierarquia quer dizer o quê? Quem é mais importante que quem? Divisão de importâncias, né? Num sistema. Então, aqui, o sistema nosso é essa escala. Qual é a nota mais importante da escala? O primeiro grau. E por que ela é mais importante? Porque é ela que dá a sensação de conclusão, de final. Tá bom? Entenderam isso? Muito importante, né? Agora, tem uma segunda nota importante no discurso. Ou seja, quando eu estou fazendo a história, a gente já entendeu. Vou fazer de novo, contar a historinha da chapeuzinho. Se eu falar pra vocês assim, comecei a história. A história começou, era uma vez, uma menina, né? Chapeuzinho vermelho, saiu pela floresta, andando, e ela queria levar os bolos para a vovozinha, certo? Era esse o começo da história. Maravilha. Qual é o fim da história? Que vai ser a tônica, ela entrega os bolos e a vovozinha vive feliz, as duas vivem felizes, comendo o bolo. Certo? Esse é o final da história. Se eu contar a história exatamente assim, era uma vez, uma menininha que saiu pela floresta. E para entregar bolos para a sua avó, entregou os bolos e fim da história. Como eu já tinha dito, perdeu a emoção, certo? Mas como assim, a menina saiu e já entregou, não teve aquele, não teve um problema. Você pode perceber que todas as histórias, gente, todos os filmes, séries que a gente assiste, está sempre contando histórias desse jeito. Perceba, eu estou resumindo aqui na chapeuzinho porque é mais fácil. Então, o lobo, ele vem para dar o problema, tem que ter um problema, tem que ter um conflito. Agora, quem vai resolver esse conflito? Vai vir o caçador lá que vai matar o lobo. Ele é o cara que vai preparar para a gente, então, a possibilidade do fim chegar, aquele fim que a gente espera. Sabe? O fim que a gente está esperando e quer ficar todo mundo bem. Ou seja, o lobo, que é o mal da história, se dá mal e a chapeuzinha e a vovó viverem felizes para sempre. Então, tem alguém que vai resolver esse problema para a gente, que vai ajudar a gente a chegar lá. Está certo? E esse cara é o caçador na história da chapeuzinha. E quem vai ser aqui na nossa escala? Olha só, quando eu estou tocando a escala, uma dessas notas vai fazer o quê? Vai preparar o fim para a gente. Ele vai fazer com que a gente chegue no fim de forma mais conduzida, porque houve um problema e aí eu tenho que aproximar do fim. Está certo? Então, tem uma das notas que vai fazer isso para a gente, que vai preparar a chegada do fim. Essa nota a gente chama sensível. Qual é a nota? É a nota do sétimo grau da escala. Está escrito no texto aqui também. O sétimo grau, no caso aqui, que é a nota si, o si vai preparar para a gente, o nosso ouvido, vai preparar a chegada do dó. Percebam na escala, quando eu canto a escala, do, ré, mi, fá, a coisa está acontecendo, o discurso está acontecendo. Sol, lá, si. Quando eu paro no si e enfatizo o si, percebe que o nosso ouvido já está dizendo assim, opa, chegou o fim. Dó, né? De novo, ó. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Que é aquela expectativa, né? Si, dó. E chega no dó. Então, a nota si, ela é importante no discurso, por quê? Porque ela prepara a chegada do fim. Ela conduz até o fim. A tônica é o fim e a sensível é aquela que conduz para o fim. Tá? E todos os discursos que são tonais, não aquela outra música que eu mostrei, né? Que é uma música sem fim, né? Vamos pôr assim, ou seja, sem expectativa, sem lugar de finalização, ou seja, uma música onde todas as notas são importantes, não tem uma mais importante, que é a atonal. Essa sensível não vai existir. Agora, na música tonal, para que a gente ouça essas notas aqui com sensação de fim, a gente precisa ter a escala diatônica, as notas certas, as sete notas, e aí depois, dentro dessa escala de sete notas, que é a diatônica, a gente precisa identificar quem é a tônica que dá a sensação de fim e quem é a sensível que prepara a chegada do fim. Essas duas notas são importantes. O resto das notas são o meio da história, elas ajudam a caminhar, sabe? A fazer a sua cabeça ir mais em lugares distantes. mas na hora de concluir, na hora de eu falar agora eu quero concluir, então, duas notas são importantes, que é o... Sinto sensível tônica Certo? Elas são muito importantes, para você ter a sensação de chegar ao fim. Ok? Bom, então, se isso está claro para vocês, acredito que sim, a gente vai... eu vou colocar isso agora em algumas... em alguns exemplinhos que eu preparei aqui para a gente ouvir, tá? Primeiro exemplo é a música Samba Lele. A música Samba Lele está aqui escritinha para a gente. Percebe que ela usa as notas aqui, vamos ler as notas primeiro. Dó, Dó, depois o Mi, Sol, depois o Mi, Dó, Ré, Fá, Si, Si, Ré, Fá, Si, Ré, Si, Dó. Perceba que o Si, Dó, se encontraram aqui, ó. Si, Dó. Ou seja, nesse momento a gente já tem o que a gente chama dessa sensível que chega na tônica. E quando isso acontece, o nosso ouvido tem aquela sensação de, opa, concluiu. Ah, mas concluiu a música aqui? Não, não concluiu a música, concluiu uma frase, tá gente? Então, isso é importante, não é, quando a gente fala de conclusão, nós estamos falando só o fim da música, mas conclusão de frase, de um discurso, nós estamos falando e a cada momento a gente vai concluindo aí. Abre um novo, uma nova frase, conclui, abre outra frase, conclui. É assim que a música vai fazendo. Então percebam, vamos ouvir ela inteira e depois eu vou comentando, é melhor não? Escutem aí a música. e depois eu vou comentar. E aí Perceberam que chegou no final, né? Terminou no Dó, certo? Porque eu estou usando as notas daquela escala que a gente já viu, né? Não usei nenhuma nota que está fora daquela escala, só as notas da escala E termino, na hora que eu quero concluir a música, chegou no Dó E em pequenos momentos ela vai chegar também em outros Dós Aqui tem um Dó, aqui também tem, mas aqui também, ó Então tem vários Dós, mas aquele que é preparado pelo Si, ó Si, Dó É o que vai dar a sensação pra gente de finalização Olha só, gente, quero dar uma informação A gente chama isso da música de cadência, tá? Ou seja, quando cadenciou, quando concluiu E a cadência é feita com essas duas notas aí É sensível, é importante E a tônica é determinante, inclusive, tá certo? Então essas duas notas são muito importantes no discurso tonal O resto é o que? Faz o meio do bolo ali, enche, conta a história Faz você viajar até vários pontos Mas chega ali e conclui, tá? E isso a gente tem que entender escrito e tem que entender no ouvido O ouvido tem que fazer sentido, tá? Então, ó Vamos cantar aqui a... Perceba as notas do samba-lelê, né? Do, 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 mi, sol, mi, do, ré, fa Si, si, ré, fa, ré, si, do, mi Do, do, mi, 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 re, fa, fa, fa Si, Ré, Si, Ré, Dó, Mi, 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 Dó, Mi, Dó, Mi, Ré, Fá, 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 Si, Si, Ré, Si, Dó. Percebe? Chega no final, né? Deu uma paradinha aqui só para perceber. Agora, aqui no final, ó. Si, Ré, Si. Percebe a expectativa, ó, de chegar no Dó? Si, Dó. Quando a orquestra faz isso, eu sempre brinco com isso, né? Quando a orquestra chega nessa nota Si aí, até os instrumentos de percussão vibram, todos os instrumentos ficam vibrando para criar aquela expectativa, né? Ficaria aqui assim, Si, Ré, Si, Ló, 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 Dó. Aí todo mundo bate palma, que maravilha, né? Que foi bonito isso, porque configurou direitinho aquela coisa do discurso tonal que eu falo para vocês, que é o começo e o fim, certo? E a expectativa, e a preparação, né? A ideia de, ó, qual foi a nota que preparou o fim? Aquela sensível. A sensível apareceu e depois veio a tônica para concluir, para deixar firme, tá bom? Então, Samba Lelê aqui é um caso, né? A gente viu, tá vendo, que acontece isso. A nota tônica aparece, a sensível já aparece antes aqui, para a gente ouvir bem, né? Então, tenho bastante certeza disso. É bem importante, então, que quando você ouça a música, você consiga perceber onde, principalmente, está a tônica, né? Ela vai aparecer não só no fim, mas ela aparece em vários lugares da música, tá? Mas, principalmente, no fim. Porque se a música teve sensação de final, é porque terminou na onde? Na tônica. Ou seja, no primeiro grau da escala. Está aqui, ó, o primeiro grau, certo? Ou o primeiro, ou o oitavo, né? Como a gente viu aqui, tá? Esses dois fazem a tônica para a gente. E a sensível é o sétimo grau da escala, ok? Muito bem? Está guardando isso aí? É muito importante, tá? Eu preparei um outro exemplinho também aqui. Vamos dar uma ouvida, que é a música Ciranda Cirandinha. Ó, escutem ela aí. Opa. Epa, foi para a outra. Agora vai dar certo. Perceberam o final? Quando termina o que a gente sente, essa é a nota tônica. É a sensação de fim. Ela é a nota tônica. E no caso da nossa escalinha aqui, quem que é a nota? A nota dó, tá? Muito bem? Por que que aqui, só o dó, em todas as músicas que eu escutar, vai ser só o dó que é a tônica? Não, tá, gente? Depende da escala que está sendo usada. Por exemplo, a escala que começa em Mi, a gente vai ver que vai começar em Mi, ela vai ter a tônica Mi, porque a tônica é o primeiro grau, tá? Se a escala começar em Sol, por exemplo, aí o primeiro grau é Sol e a tônica é Sol. Tudo bem? Agora a gente vai ver isso mais para frente, só não. Vamos ver agora. Por enquanto, a gente vai ficar só com a escala de Dó, que dá para a gente a tônica Dó, tá certo? Primeiro grau Dó, oitavo grau Dó. E a sensível sempre vai ser a nota Si, ok? Então, tá aí dois exemplinhos, né, da nossa música popular, mas a gente pode ouvir isso, muitas vezes, em várias, em várias, é, tipo de músicas aí, que você conheça. O que pode acontecer, às vezes, a tônica é determinante, tá? Se a música é tonal, a tônica sempre vai ser aí o primeiro grau da escala. Agora, nem sempre a sensível vai aparecer, não há necessidade absoluta da sensível aparecer antes. Tem música que vai aparecer, por exemplo, a nota Ré antes, como aquele caso que a gente viu lá do Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, ó. Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ou seja, antes do Dó, vem o Ré. E mesmo assim, eu tenho a sensação de preparação. Agora, se eu colocar o Ré e o Si junto, percebam. Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Aí, eu tenho o Ré, Si, Dó. Perceba que os dois harmonizam. Ré, Dó. E tem a sensação da preparação. Então, a sensível, a gente vai falar disso mais para frente, ela pode não estar na melodia, mas ela vai aparecer na harmonia. Aqui, nós vamos ver depois o que é isso. Bom? Então, mas as duas, ainda assim, são notas importantes para essa condução, para esse discurso que a gente falou, da música tonal. Contar essa história com começo e meio e fim, que é próprio da música tonal. A outra música que eu falei lá, que é a atonal, ela não tem começo, meio e fim. A diferença, uma das grandes diferenças entre essas duas formas de se fazer música é exatamente uma, tem a tônica, tem um som onde dá para a gente a sensação de fim, ou seja, tem uma direção e a outra não. A outra não tem essa nota importante que tem a sensação de fim, portanto, perde um pouco, é mais diluído, vamos dizer assim, mais difícil não. Não há necessidade dessa direção para uma nota só. Essa direção é feita de outro jeito. Bom? Então, beleza. É isso daí. Portanto, agora vamos aos exercícios. Eu vou tocar algumas coisas aqui. Eu vou tocar três vezes. eu vou inventar umas melodias e eu quero que vocês me digam qual foi a melodia que teve a sensação, que teve a nota tônica primeiro, tá bom? Então, escutem a primeira, ó, a primeira. Essa foi a primeira. Escuta, onde terminou, onde eu parei? Isso aí teve sensação de final? Se teve sensação de final, foi a tônica, certo? Se não teve, responda, não, essa não teve, não finalizou. Não teve a tônica como última nota. Outra agora, tá? E aí? Você acha que essa teve a sensação de final? Se teve, coloque aí, tá bom? Agora a última. E aí? Teve a sensação de final? Responda pra mim, sabe? São três. Qual delas, qual das três teve a sensação de final? Ou seja, teve tônica, tá bom? No fim. Muito bem. Segundo exercício agora, vocês vão ouvir e vão me dizer se essa tônica que eu toquei foi preparada pela sensível ou não, tá? São três opções. Eu quero que você me diga, ah, terceira opção foi preparada pela sensível. Ah, ah, é, ah, sei lá, desculpa. São três opções, você vai me dizer qual delas foi preparada pela sensível, tá? Vamos à primeira, ó. Teve aquela sensação de preparação? Você acha que foi direto? Como é que foi? Perceba aí, tá? Lembra da nota sensível, se for o caso, canta a escala, ó. Ou, né? Ou, ó sensível. que chega depois no tom. Lembra que a sensível, ela está embaixo da tônica, né? É a nota, no caso aqui, é a nota si que vai chegar no do. Tá bom? Então, vamos agora para a segunda opção. Ó. 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 E aí, essa teve a preparação? O acessível veio antes do fim? Me diga aí, tá? E a última? Ó. 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 E aí, o que você acha? Tá? Então, faça as atividades, me mande aí no grupo, tá? respondendo, ó, primeira questão a terceira opção teve sei lá, a tônica aí no segundo exercício a primeira foi a que teve a sensível, que teve a preparação tá bom? obrigado e até a próxima aula valeu